Música Havendo coro regimental, presente o nosso procurador João Isidro, nos inícios da nossa sessão, temos uma ata a ser aprovada, a ata 1384. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão, aprovada a ata. Passamos ao processo 2367, pedido de vista, tem como revisor, conselheiro José Augusto Araújo de Faria, a quem eu passo a palavra. Agradeço, senhor presidente. Minhas boas-vindas. Novo procurador, senhoras conselheiras, senhor conselheiro, prossigo o voto sobre o processo, como foi dito, 20.367, de relatoria do conselheiro Ronald Polanco. É uma pressão de contas da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre, de 2014, e eu passo ao meu voto, excelência. Meu voto. Constata-se que, na análise, a Fundação não cumpriu integralmente com as metas estabelecidas por exercício, quanto à fábrica de preservativos masculinos, que expediu apenas 58.667.264 unidades de preservativos, equivalente a 64,02% do cumprimento da meta de produção de 91.800.000, estabelecida para 2014. É pertinente a observação da instituição para que seja realizado um novo plano de ação que reflita o levantamento detalhado acerca da viabilidade futura da fábrica de preservativos, em face do volume de recurso público investido, da inclusão social pretendida e do fortalecimento e viabilização da economia que subsidiaram esse projeto. Também foi constatado que a Fundação, no intuito de disfarçar sua dívida, realizou uma anulação de R$ 940.853,35 de despesas no final do exercício, e grande parte dessas notas fiscais foram emitidas e atestadas durante o exercício de 2014, e assim, obrigatoriamente, deveriam ter sido inscritas em restos a pagar em obediência à Lei Federal nº 4.320,64, art. 36. Apesar do valor supramencionado ter sido empenhado, a testada e anulada do exercício de 2014, é certo que o pagamento aconteceu em 2015, na fonte 200, com o valor de R$ 9.619.667,59, e o restante, de R$ 21.185,76, pagos na fonte RP e RPI. Porém, não houve nenhuma reclamação por parte do credor ou do credor a esse respeito. Para justificar esse erro, a defesa à folha 87 esclarece assim, aspas, Ocorre que, devido à burocracia do final do ano para o encerramento do exercício, o Ministério da Saúde não teve tempo hábil para repassar os valores devidos em 2014, fazendo esse repasse em 5 de janeiro de 2015, fecha aspas. E, assim sendo, faço-lhe o seu voto. 1. Pela emissão de acordo, considerando irregular a pressão de conta da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre, Funtac, Exercício Orçamentário e Financeiro de 2014, e a responsabilidade do Sr. Luiz Augusto Mesquita, de Azevedo, presidente da época, confundo na Lei Complementar Estadual 38,93, artigo 51,3, alínea B, em face de grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil financeiro ou orçamentária operacional e patrimonial, em face de despesas efetuadas e anuladas no final do exercício, sem qualquer explicação. Pela condenação do Sr. Luiz Augusto Mesquita, de Azevedo, diretor-presidente da época, e essa reunião era a Catarina de Souza Almeida, diretora técnica e operacional, também à época, ao pagamento de multa solidária no valor R$ 14.280,00, aos cofres do Tesouro Estadual, nos termos da Lei Complementar Estadual 31,93, artigo 89, inciso 2, no prazo de 30 dias, a partir da citação deste, de tudo dando ciência a este tribunal, autorizando desde logo a cobrança judicial, tudo nos termos da Lei Complementar Estadual 38,93, artigo 58, inciso 3. Pela notificação do atual gestor da Funtac, para apresentar, no prazo de 90 dias, de tudo dando ciências tribunal, um plano de ação de viabilidade futura da fábrica de preservativos, que garante o cumprimento da missão para a qual a Matex foi criada e certifica do apurado o chefe do Poder Executivo do Estado do Acre. Após a sua formalidade de estilo, pelo arquivamento da Excelência, é o meu voto. Em votação, o conselheiro Valmir Ribeiro. Excelência, o conselheiro Valmir havia votado, era meu voto. Ele não revisou. O conselheiro Valmir estava como presidente, então quero ver se ele pode votar hoje. Desculpe-me, de fato, estava como presidente, eu deixo o critério de vossas excelências. O procurador está aí. Eu já tinha votado aqui também. Era que nós já tínhamos votado, não é? Não, só votou o conselheiro Polanco e o conselheiro José Augusto pediu vista. O Valmir estava dirigindo os trabalhos. Ouça o conselheiro Valmir, se está a votar. Eu estava realmente, à época, nesse momento, estava presidindo os trabalhos, mas eu ficaria, eu votaria, agora eu poderia votar, sim. Eu voto com o conselheiro relator, sim. O conselheiro José Augusto é o revisor. Eu acompanho o voto do conselheiro relator. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência. Excelência é um processo interessante. E, inclusive, com situações que marcam a classificação da irregularidade ou não da irregularidade. E muito interessante os dois pontos de vista. Então, nós temos a FUNTAC com uma prestação de contas, onde depois até reconhece, e há um reconhecimento da própria FUNTAC, de que anulou R$ 940 mil de empenhos porque não tinha recurso. Se esse recurso não fosse nada especial, a análise tinha que ser assim. último ano de mandato, artigo 42 da LRF, impossível deixar restos a pagar sem cobertura na fonte 100. Irregularidade, crime, Ministério Público. Mas aqui há um pequeno detalhe neste dinheiro, também comprovado nos autos. É que este dinheiro não é fonte 100, ele é fonte 200. Então, ele é convênio. E o único modo que nos permite deixar restos a pagar sem cobertura financeira é, que a previsão da receita não ocorra no último bimestre, porque o artigo 9 manda fazer o reequilíbrio orçamentário a cada dois meses, se isso ocorre no último bimestre, desde que não seja no último ano de mandato. Este era o último mandato. Então, nem isso não poderia acontecer. Então, a regra de que eu posso ter restos a pagar se a receita não se coaduna com a previsão no último bimestre, também não caberia aqui, porque este era o último ano de exercício, artigo 42, restos a pagar, último ano de mandato. No entanto, este dinheiro não é fonte 100. Comete, então, erro. E aqui há uma obrigação de lançar o resto a pagar. Há. Mas não há necessidade de cobertura. Então, o gestor tentou esconder aquilo que não precisava esconder. Nada mais. Porque se é restos a pagar, mesmo no último ano de mandato, de fonte 200, que não vem, ele não é responsável, então ele escondeu o que não precisava esconder. Tanto que, no exercício de 2015, o dinheiro vem e ele paga, e na defesa diz que pagou e que recebeu. Inclusive, parte desse dinheiro chega no dia 5 de janeiro de 2015. Então, só por este motivo, de que, na realidade, se trata de restos a pagar, que deveriam ter sido lançados, mas que não era da fonte 100, era da fonte 200, ele sai da irregularidade e vem para a regularidade com ressalva. E é uma regularidade com ressalva, porque ele devia ter mostrado, ele escondeu o que não precisava ter escondido, porque ele não era obrigado a ter dinheiro. Se fosse em 2015, mas o 2016 era em 2014. 2014. Você sabia que estava lá? Isso. Ele devia ter lançado. Nada mais. Então, assim, como é uma... Aqui, então, como não há irregularidade, a irregularidade é deixar restos a pagar sem cobertura financeira. Neste caso, ele não precisava ter deixado a cobertura financeira, porque o dinheiro era fonte 200. Então, nesse caso, e só por causa disso, e entenda a posição do revisor, também coerente, mas como ele não tinha a responsabilidade de deixar o dinheiro, que aqui era o crime, eu acompanho o voto do relator na regularidade com ressalva, entendendo corretamente a posição do revisor, que também está colocando aqui. Senhor presidente, só um. Eu tenho insistido muito nessa situação, que não é só o Acre que vive, mas é o mundo inteiro que são as... Não tinha necessidade. Que são essas instâncias do público privado que se criou. Ninguém mais faz desenvolvimento isolado, nem o setor privado, nem o setor público. Então, nesse caso, a parceria ali da FUNTAC, aliás, do Estado, para viabilizar aquela estrutura lá, que tem uma combinação ali bem, que é o aspecto ambiental, social, com a geração de empregos e a fixação do pessoal nas áreas de reserva, o governo federal, no período, se dispôs a comprar os preservativos. E isso só foi possível realizar via convênios, porque não havia, não há ainda no espaço jurídico nacional, possibilidades de fazer essas aquisições de forma direta ainda. Então, o que o Acre, o Estado, fez naquele período, via a FUNTAC fazer essas saídas institucionais que não são tão maduras. Daí que a FUNTAC se envolve nesse processo e gera uma certa confusão em como você vai, aonde você coloca esse dinheiro. Às vezes, esse dinheiro chegava e às vezes chegava atrasado. E foi o que aconteceu, às vezes vinha dinheiro para investimento, às vezes vinha dinheiro para capital de giro, já para pagar os preservativos. E como fazer? Aí, eu findou o diretor lá dizendo isso aqui não é negócio nosso, isso aqui é um negócio de uma coisa que a gente gerencia, que era a fábrica de preservativo lá. E eu acho que essa é a motivação, conselheiro Malheiro, que faz com que aconteça. Mas eu, aconteça essa situação, mas eu sugeri já aqui para a gente fazer uma discussão sobre isso. Inclusive, o Estado de Minas Gerais tem avançado muito em trazer todos os órgãos que estão promovendo isso, tipo o Banco Mundial, o Banco Interamericano, a CAF, que é a Cooperação Indígena de Fomento, eles estão cada vez mais estimulando. E nós precisamos, porque aqui no Acre tem vários, e no Brasil vai ter, e no mundo todo vai ter, e tem. Então, a gente precisa para saber como é que a gente contabiliza isso. e como é que enquadra a legislação para a gente aqui não ter problema, tanto para o gestor, quanto para nós aqui. Então, eu faço uma sugestão, aqui está, a V. Exª tem apoiado muito a escola, a gente fazer, trazer o pessoal de Minas aqui, nós já conversamos com eles, e a gente treinar nossas equipes, também treinar os executivos que fazem isso. Essa é uma sugestão, é um voto complexo, que às vezes você não acha saídas, mas esse foi o entendimento que se chegou, e realmente o conselheiro Malheiro detalhou ali como é que aconteceu, e saiu esse voto. Obrigado, conselheiro Polão. Conselheira Dulce. Com relato, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Desculpa, conselheira Nalu Maria. Se preocupe, não. É com o relator, senhor presidente. Aprovado por maioria do termo do voto do conselheiro relator, vencido o conselheiro revisor. Passamos agora ao julgamento de processos. Processo 23.339, que tem como relator, S. Exª, S. Conselheiro José Augusto, que eu passo a palavra. Agradeço a S. Exª, S. Procurador João Zidro, S. Conselheira, Srs. Conselheira, agora trata-se de um processo de auditoria de conformidade junto ao Departamento Estadual de Pavimentação e Sedeamento de PASA e responsabilidade do Sr. Edivaldo Soares Bagalhães, diretor-presidente da época. Trata-se de processo de programação de auditoria de conformidade para verificar o fornecimento e o consumo de combustível durante o exercício de 2016 no Departamento Estadual e órgãos da administração pública municipal e estadual com o objetivo de identificar problemas, propor soluções e auxiliar na formulação de controles mais eficientes, melhorando a utilização dos recursos públicos. Caminhada inicialmente a documentação da AFA, a TCDC, foi procedida a análise e proposta a situação dos responsáveis. Dois pontos. Sr. Edivaldo Soares Magalhães, diretor-presidente da época. Sr. Solange Alves da Costa Magalhães, diretor executivo, administrativo e financeiro. Sr. Aliette Franco de Oliveira, responsável pelo controle interno. Sr. Joel Oliveira da Silva, divisão de transporte de PASA em Rio Branco. Cristiano Magalhães de Souza, divisão de transporte em Rio Grande do Sul. Domingos Martins da Silva Filho, gerente de PASA em Senda Madureira, Alex Mendes de Souza, gerente em Tarauacá. Com fundamentação no artigo 48, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38, p. 93, para que apresentem alegações de defesa a respeito do abastecimento de veículos que não pertencem à instituição, não integram a relação de veículos locados e que não foram cedidos por outros órgãos ao DEPASA, o valor de R$ 176.358,14, infringindo o artigo 10, inciso 2, da Lei Federal nº 8.429,92, escrito no item 2.1.1 do mesmo relatório. Citados os gestores responsáveis, a folha nº 72,86, a senhora Solange de Alves da Costa solicitou cópia do feito e todos solicitaram a delação no próximo mais 15 dias para apresentarem suas defesas. isso foi concedido evidente em seguida ao término do prazo anterior e na certidão da Secretaria das Sessões consta-se que os gestores Eliette Franco de Oliveira, Edvaldo Soares Magalhães, apresentaram a defesa da natureza tempestiva e Solange de Alves da Costa, Magalhães Joel, Oliveira da Silva, Cristian Magalhães de Sousa, Domingos Martins da Silva Filho e Alex Mendes de Sousa não deram entrada na Secretaria das Sessões de Quaisquer Documentos em Cumprimento aos Expedientes de Folha 174, 176, 181, 183 e 185. Caminando a toda documentação da AFA terceira G6 arou o relatório complementar de auditoria de conformidade de Folha 228, 236, concluindo que os documentos apresentados pelos defendentes não foram suficientes para justificar a ocorrência dos achados de auditoria e considerando o disposto da Lei Complementar de Salvação de Artigo 31, e na Resolução do TCA de 58, de 2005, artigo 1º. A Respetoria propõe a aplicação de multas ao gestor com fundamento da Lei Complementar de Estadual de 38, de 93, artigo 88 e 89 aos gestores por irregularidade no fornecimento e no consumo de combustíveis do Departamento de Pagamentação e Saneamento de Pasa, bem como em determinada devolução do valor de 156.915, reais e 60 centavos. aos cofres públicos corrigidos monetariamente. Caminhado o feito o MPC, cirúrgico procurador Mário Serrnay de Oliveira se pronunciou no feito aos folhos 173 barra 274 dos autos. Excelência, o relatório. Com a palavra, sua excelência, o procurador para a sua manifestação. Obrigado, seu presidente. Trata-se de auditoria sobre o fornecimento de consumo de combustível no Depasa, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor Edivaldo Soares Magalhães, diretor-presidente à época. Após a citação de diversos agentes e o cotejo das defesas apresentadas pelo responsável e pela senhora Iliette Franco Oliveira, chefe do controle interno, a terceira IGCE concluiu que os documentos apresentados deixaram de comprovar a finalidade pública de parte dos gastos, bem como revelaram incompatibilidades e uso indevido de produtos. Isto posto e caracterizado a situação descrita no capítulo do artigo 78 da Lei Orgânica deste Tribunal, requeremos a conversão nominal deste feito em tomada de contas especial e concordamos com o reconhecimento da irregularidade da gestão, a teor do disposto no capítulo do artigo 54 do referido diploma legal e com as imputações implicadas pela análise das folhas 234-236 acrescidas de encargos ali previstos, cujo resumo é o seguinte, um, ressarcimento solidário de R$ 156.915,60 entre os senhores Edvaldo Soares Magalhães, Joel Oliveira da Silva, Cristian Magalhães de Souza, Domingo Martins da Silva Filho e as senhoras Solange Alves da Costa Magalhães e Eliette Franco de Oliveira. Dois, ressarcimento pelo gestor de R$ 98.042,47 pela ordenação de despesa com abastecimento de veículos sem vínculo institucional. Três, ressarcimento pelo dirigente de R$ 58.873,13 pelo gasto com abastecimento acima da capacidade do tanque de combustível e dos veículos. Quatro, multa com base no item 3 do artigo 89 da lei orgânica da corte à senhora Solange Alves da Costa Magalhães pelas práticas descritas nas folhas 234 e 235. Mesma providência com relação a Eliette Franco de Oliveira com base nas condutas descritas na folha 235, ao senhor Joel Oliveira da Silva com base nos achados apontados na folha 235, ao senhor Cristian Magalhães de Souza conforme item 4.6 do relatório complementar e ao senhor Domingo Martins da Silva nos termos do item 4.7 da análise final. Este é o parecer da lava do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira. Com a palavra a sua excelência o relator para o seu voto. Não, mas alongamento a excelência eu passo direto ao voto reconheço a irregularidade da gestão dos procedimentos relativos ao fornecimento e consumo de combustíveis com fundamento da lei complementar do salário 38, barra 93 artigo 54 do depoasa de responsabilidade do senhor Edvaldo Soares Magalhães diretor-presidente à época e condeno senhores Edvaldo Soares Magalhães Joel Oliveira da Silva Cristiano Magalhães de Souza Domingos Martins da Silva FI e as senhoras Solange da Costa Magalhães e Eliette Franco de Oliveira conforme a lei complementar do salário do salário 31, barra 93 artigo 54 a devolver solidariamente ao Tesouro do Estado do Acre a quantia de 156.915,60 reais corrigida monetariamente em face do abastecimento de veículos não oficiais ou sem vínculos institucionais ou seja alugados entidades convenhadas etc ou sem condição de uso e do abastecimento acima da capacidade do tanque de combustível do veículo Irlanda Cinto e Danza Arar pela aplicação acessória solidária aos senhores Edvaldo Soares Magalhães Joel Oliveira da Silva Cristiano Magalhães de Souza Domingos Martins da Silva Fili e as senhoras Solange da Costa Magalhães Eliette Franco de Oliveira no montante de 15.691,56 reais correspondente a 10% de todo o valor a ser devolvido com o fluxo do artigo 88 da lei complementar a lei do salário do artigo 93 condeno o senhor Edvaldo Soares Magalhães diretor-presidente da época ressarcia aos cofres públicos do Depasa a importância de 98.042,47 centavos em face da ordenação de despesas com o abastecimento de veículos sem vínculo institucional permitindo ou concorrendo para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens rendas verbas ou valores da administração pública sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie quando anunciou o senhor Edvaldo Soares Magalhães diretor-presidente da época a ressarcia aos cofres por Depasa a importância de 58.873,13 reais pelo gasto com o abastecimento acima da capacidade do tanque de combustível dos veículos aplica a multa sanção à senhora Solano de Alves da Costa Magalhães diretor-executivo da época com o valor de 14.280 reais com o fluxo na lei complementar estadual artigo 93 artigo 89 6.3 em face do abastecimento de veículos sem vínculo institucional sem verificar a legalidade e regularidade da despesa pública aplico multa sanção a senhora de Oliveira chefe do controle interno da época com o valor de 7.140 reais com o fluxo na lei complementar estadual 3.93 artigo 89 6.3 em face não ter orientado a administração quanto a observação da legislação referente ao abastecimento de veículos sem vínculo institucional tendo à vista da obrigação de análise concomitante dos atos administrativos previsto na instrução normativa CGE barra Acre número 01 2011 artigo 2 parágrafo 2 aplico multa sanção ao senhor Joel Oliveira da Silva chefe da divisão de transporte do Deplaz em Rio Branco na época no valor de 7.140 reais com o fluxo na lei complementar estadual 38 artigo 93 artigo 39 inciso 3 por autorizar o abastecimento de veículos sem nenhuma espécie de vínculo com a instituição no valor de 70.665 e 23 centavos discriminado na tabela C do anexo deste relatório técnico de folha 237 barra 269 aplico multa sanção ao senhor Cristiano Magalhães de Souza chefe da divisão de transporte do Deplaz em Cudeu do Sul à época no valor de 3.570 reais com o fluxo da lei complementar estadual 38 artigo artigo 89 inciso 3 por autorizar o abastecimento de veículos sem nenhuma espécie de vínculo com a instituição no valor de 24.266 reais e 40 centavos discriminado na tabela C do anexo deste relatório técnico folha 237 269 269 aplico multa sanção ao senhor Domingos Martins da Silva Filho chefe do transporte de paz em Rio Branco no valor de 3.570 reais com o fluxo na lei complementar estadual número 38 barra 93 artigo 89 inciso 3 por autorizar o abastecimento de veículos sem nenhuma espécie de vínculo com a instituição no valor de 3.120 reais e 84 discriminado da tabela C do anexo deste relatório técnico que foi 237 de março de 1969 notifico os responsáveis sobre a obrigação de comprovar perante esta Corte de Contas o recolhimento aos cofres públicos da quantia imputada como débito e a correspondente multa aplicada nos termos do artigo 58 inciso 3 da linha A da lei complementar estadual 38 barra 93 e autoriza a cobrança judicial caso não atendida a notificação nos termos do artigo 58 3 da linha B da lei complementar estadual 38 barra 93 após a sua formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos do seu silêncio é o meu voto em votação conselheiro Valmir Ribeiro acompanha o relator seu presidente conselheiro Antônio Malheiro silêncio eu acompanho o voto do meu relator a defesa foi muito ruim acho que teve até preguiça de analisar a lista da DAFO inclusive havia veículos que estavam sendo ditos que não eram da empresa e disseram não mas esse é do estado aí não era era particular então acho que a defesa foi acanhada então eu acompanho o voto do nobre relator apenas divergindo com relação a multa do controle interno da senhora Eliette eu não aplico a multa ao controle interno o resto eu acompanho o voto na ética do novo relator conselheiro Ronaldo Polanco também é interessante nessa situação da do depasa porque nesse período tem um muitos veículos aqui são abastecidos que não tinha estrutura no depasa e era usada a estrutura pessoal para resolver ou seja não faltou água na cidade de Cruzeiro do Sul onde se atuou se resolveu aqui não relata nada disso se aconteceu alguma coisa com a comunidade mas foi resolvido as pessoas usavam a sua própria estrutura para resolver porque não tinha estrutura de veículos daí a motivação desse de se usar o combustível em veículos do próprio pessoal que trabalhava no depasa é uma coisa interessante que é muito possível que no futuro a gente tenha para salvar de não faltar remédios ou outras coisas muitos médicos hoje está acontecendo isso na saúde as pessoas estão resolvendo por fora ou seja aí depois serão multadas resolver o problema da saúde e vão pagar a multa é um é um caso que a gente precisa acompanhar de perto essa relação é serviço executado com o dinheiro que está sendo utilizado mas é não tem como diz o conselheiro Malheiro não tem subsídio para você se contrapor mas a utilização é real da estrutura dos funcionários para poder a água não faltar e a estrutura de saneamento não ser prejudicada no estado vamos acompanhar e ver se no outro momento se resolve isso só acompanha o relator ou a divergência divergência do conselheiro o que o conselheiro Malheiro colocou do controle interno não ser só para me entender senhor presidente aí o senhor não multou não multou a controladora só a controladora a controladora do controle interno só o controle interno não pegou multa não que a senhora Eliette de todo mundo pegou multa todos os gestores a diretora o diretor o presidente a diretora executiva e os chefes da área de transporte cada um em seu período e também tinha a multa para a senhora Eliette que é do controle interno o controle interno ele analisa aquilo que lhe é possível mas ele nunca é responsável pelo ato ele é um apagador de fogo um bombeiro que às vezes até morre no incêndio mas não deve ser punido obrigado conselheiro Malheiro como vota a conselheira Dulce eu também vou acompanhar o voto do conselheiro relator entendendo que esse processo é um processo fácil de ser resolvido se os dados vierem aos autos porque não temos só esse processo nós já tivemos em outras modalidades de convênios e tudo mais em que o tribunal conseguiu resolver com os dados enviados pelo gestor é um caso típico desse certamente na fase recursal é possível que se resolva isso ou acompanhar o conselheiro relator também sem aplicação de multa ou controle interno conselheira Nalu Maria agora essa situação que o conselheiro Polanco fala dessa informalidade é o controle interno que tem função de dar formalidade para essa situação eu acho que nós pedimos uma modernidade na gestão pública foi uma modernidade essa questão do controle interno na gestão pública mas se a gente não der o valor que ele tem no sentido da independência não vai funcionar nós temos um exemplo claro aqui no Acre que é o controle interno da prefeitura de Rio Branco é um controle interno zeloso é eficiente é o alarme do gestor né ele está ali agora tem que ter independência se o controle interno não tiver independência não vai eu assim eu vou muito pelo que muitas vezes o pessoal do direito diz com relação a questão dos atos porque eu acho que o controle interno nós até já tivemos uma resolução em que a gente diz que ele tem que ser atuante tem tudo mas tudo bem eu voto com posicionamento do conselheiro malheiro mas eu acho que tem que ter atuação de não multa aprovado por unanimidade no voto do conselheiro relator vencido em parte a multa do controle interno passamos ao processo 123 699 que tem como relator agora a sua excelência conselheiro Antônio Malheiro que eu passo a palavra obrigado excelência excelência este processo está a pensar tenha pensado a ele o processo seguinte que é o 123 158 que é um relatório de gestão fiscal e ainda um outro que não está relatado que é o 123 737 eu pediria então que todos entrem neste bloco então seria o processo 3 o 4 o 3 e o 4 o outro ele está pensado apenas não está relacionado mas ele vai então o 3 e 4 será julgado em bloco ouço o ministério público conselheiro José Augusto conselheiro Valmir concordo conselheiro Adulce de acordo conselheiro Raul Polanco de acordo conselheiro Analu de acordo pois não conselheiro julgado em bloco os dois processos obrigado excelência tratam agora os autos da prestação de contas da prefeitura municipal de Capixaba exercício 2016 de responsabilidade do senhor Otávio Guimarães Vareda encaminhada tempestivamente em 30 de março de 2017 pelo seu sucessor senhor José Augusto Gomes da Cunha por meio da lei orçamentária anual a receita e despesa foram inicialmente fixados em 20 milhões 215 mil reais e depois tiveram créditos adicionais na ordem de 6 milhões 340 mil reais aplicou 15,39% da receita de impostos transferências na saúde 26,7% da manutenção e desenvolvimento do ensino mas a despesa de pessoal do poder executivo chegou a 67,02% bem acima de 54% da receita corrente líquida permitida na lei de responsabilidade fiscal o repasso ao poder legislativo foi de 6,56% da sua receita portanto dentro do que define o artigo 29-A da Constituição Federal mas a prestação de contas apresentava incorreções na documentação apresentada não veio inicialmente a lei orçamentária e pelo balanço apresentado o saldo financeiro de 306.494 reais e um centavo não foi confirmado havia divergências no inventário de bens não foi encaminhado o parecer do Conselho Municipal de Saúde a despesa do pessoal já estava acima conforme mencionamos anteriormente não contabilizou as obrigações patronais durante o exercício restando 552.052 reais e 23 centavos foram feitas realização de despesas na ordem de 5.428.000 reais sem processo licitatório não foram enviadas fichas financeiras dos secretários municipais não tinha controle interno o gestor que apresentou a prestação de contas e o contabilista foram inicialmente citados o doutor Parque corretamente através da doutora Ana Helena lembrou que o gestor à época era o senhor Otávio Guimarães Vareda e ele foi então citado a posterior mas também ficou inerte e novamente o doutor Parque se pronunciou através da sua ilustre procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima o relatório excelência uma palavra ao seu excelência o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente prestação de contas de referência de responsabilidade do senhor Otávio Guimarães Vareda foi encaminhada tempestivamente a esta corte por seu sucessor senhor José Augusto Gomes da Cunha atual gestor no dia 30 de março de 2017 a análise técnica inicialmente procedida constatou falhas e irregularidades a seguir elencadas pelo que sugeriu a citação do senhor José Augusto Gomes da Cunha e do responsável pela elaboração dos demonstrativos contábeis senhor Djalma Eduardo Cardoso para o contraditório as irregularidades são ausência de peças obrigatórias relacionadas na resolução TSEAC 87 barra 2013 não envio não cadastro no sistema elege do tribunal da lei orçamentária anual inconsistência do balanço financeiro em razão de uma diferença de 306 mil 494 reais e um centavo entre o saldo transferido para o exercício seguinte e o apurado mediante extratos e conciliações bancárias registra ainda desequilíbrio entre as transferências financeiras concedidas e recebidas inconsistência do balanço patrimonial em razão dessa diferença no saldo financeiro transferido para o exercício seguinte não confirmação do montante contabilizado e registrado no grupo imobilizado uma vez que o levantamento do inventário feito pelo município não apresenta valores ausência do parecer do conselho municipal de saúde despesa com pessoal acima do limite máximo tanto para o município quanto para o poder executivo diferença da ordem de 552 mil 52 reais e 23 centavos entre as obrigações patronais previstas em lei e as calculadas mediante os empenhos ou seja a prefeitura utilizou uma base de cálculo menor para recolher a receita federal a título de INSS e a caixa econômica a título de FGTS um valor a menor de 552 mil 52 reais e 23 centavos execução de despesas acusos os valores excederam o limite legal previsto para a dispensa de licitação isso caracteriza despesas sem realização de procedimento licitatório encaminhamento de fichas financeiras não encaminhamento das fichas financeiras dos secretários municipais o que viabiliza o cálculo o cumprimento da subsídio dos agentes políticos ausência de parecer emitido pelo controle interno do município citados o senhor José Augusto atual prefeito e Djalma contador não aproveitar a oportunidade o processo foi encaminhado eletronicamente ao Ministério Público de Contas e pronunciou-se preliminarmente pela citação do responsável que era o senhor Otávio Guimarães Vareda que foi efetivamente citado mas não aproveitou a oportunidade também de acordo com as peças constantes do feito do sistema de prestação de contas SIPAC verifica-se que a prestação de contas em referência foi enviada a esta corte desprovida de peças obrigatórias relacionada no anexo 4 do manual de referência terceira edição da resolução TSEC número 87 barra 2013 que prejudicou a aferição de diversos itens que é íntegro configurando omissão parcial no dever de prestar contas o tocante a inserção da lei orçamentária anual no sistema elege desta corte tal fato contraria a resolução 87 barra 2013 e deve-se apurada em processo autônomo quanto as execuções financeiras e patrimonial observa-se inconsistência dos anexos 13 e 14 da lei 4320 diante do desequilíbrio entre as transferências financeiras concedidas e recebidas da não confirmação do saldo transferido para o exercício seguinte da ordem de 36.494 reais e um centavo que deve ser ressarcida aos cofres do município bem como a ausência do inventário dos bens móveis e imóveis o que impossibilitou atesto dos montantes registrados imobilizados com relação aos valores desses bens ressalta-se que não constam nos demonstrativos notas explicativas que elucidem tais inconsistências o que contraria a norma brasileira de contabilidade aplicada ao setor público é a sexta edição no que se refere aos limites constitucionais legais verifique-se a extrapolação da despesa de pessoal do município que registrou 69,62% da receita corrente líquida ultrapassando o limite máximo que é de 60% e também do poder executivo que registrou despesas da ordem de 67,02% quando o máximo permitido é de 54% da receita corrente líquida quanto às obrigações patronais contribuições previdenciárias e FGTS constata-se a divergência da ordem de 552.052,23 entre o valor empenhado de 2.676.905,99 e o calculado pela instrução no montante de 3.228.948,22 evidenciando recolhimento a menor que o devido contrariando a lei 8.212,91 artigo 22 inciso 1 e a lei 8.036,90 artigo 15 de monta também a existência de despesas executadas no exercício cujos valores globais excederam o limite legalmente previsto para dispensa de licitação evidenciando a realização de despesas sem licitação em relação a remuneração dos secretários municipais verifica-se que os valores foram enviados ao SIPAC porém desprovidos das cópias dos atos de fixação do subsídio dos agentes políticos conforme determina o item 20 anexo 4 do manual de referência terceira edição da resolução TCA número 87 barra 2013 ademais não foram enviados os pareceres do controle interno e do conselho municipal de saúde finalmente não é evidência nos autos ou no SIPAC da criação do sistema de controle interno do poder executivo do município de capixaba no exercício de 2016 antes exposto considerando a ausência de defesa por parte dos interessados este ministério público de contas opina 1 pela emissão de parecer prévio considerando irregular a prestação de contas do governo do município de capixaba referente ao exercício de 2016 com fluxo nas alíneas A, B e C do inciso 3 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 pela emissão de acordo considerando irregulares as contas de gestão de responsabilidade do senhor Otávio Guimarães Vareda prefeito à época com imputação de débito apurado em 306 mil 494 reais e um centavo decorrente de saldo financeiro não comprovado consoante disposto no artigo 54 capto da lei complementar estadual número 38 barra 93 e da multa prevista no artigo 88 do mesmo diploma legal que é a multa acessória a ser fixada pelo plenário 3 aplicação de multa sanção ao senhor Otávio Guimarães Vareda dosada a critério do plenário em razão das graves infringências da norma legal verificada no feito nos termos de autorização incerta no inciso 2 do artigo 89 da lei orgânica deste tribunal pela aplicação de multa ao senhor José Augusto Gomes da Cunha o atual gestor em razão do não envio em sua integralidade dos documentos exigidos no anexo 4 da resolução TCA número 87 barra 2013 13 que caracterizou a ausência parcial de prestação de contas pela aplicação de multa ao senhor Djalma Eduardo Cardoso contador em razão da ausência de notas explicativas parte integrante das demonstrações contáveis conforme evidenciado neste pronunciamento e consoante o disposto do inciso 2 do artigo 89 da lei complementar estadual 38 barra 93 finalmente pela abertura de processo autônomo com vista a apurar responsáveis pela não inserção da legislação municipal no sistema elege deste tribunal lei orçamentária anual de que trata a resolução TCA número 87 barra 2013 item 2.1 folha 6 barra 7 da instrução este é o parecer da lava da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima Com a palavra a sua excelência o relator para o seu voto Obrigado Obrigado excelência em face dos dados apresentados no presente processo verificas que na análise técnica restaram apontadas falhas e irregularidades o processo correu a revelia e assim sendo voto pela emissão de parecer prévio considerando irregulares as contas do senhor Otávio Guimarães Vareda ex-prefeito do município de Capixaba referente ao exercício de 2016 e encaminhamento de cópia dos autos à Câmara Municipal para seu julgamento de acordo com o ordenamento constitucional em face das seguintes falhas e irregularidades a falha apresentada no item 1 na documentação apresentada no encaminhamento da lei orçamentária não confirmação de saldo financeiro na casa de 306.494 reais e um centavo divergência no balanço no inventário não encaminhamento do parecer do conselho municipal de saúde despesa de pessoal na casa de 67,02% da receita corrente líquida não contabilização do valor integral das obrigações patronais do exercício faltando 552.052,23 reais realização de despesa no valor de 5.428.916 reais sem processo licitatório não encaminhamento das fichas financeiras dos secretários municipais e não existência de controle interno em destaque pela emissão de acordo condenando o senhor Otávio Guimarães Vareda ex-prefeito do município de Capixaba a devolução aos cofres municipais na quantia de 306.494 reais e um centavo que é sido da multa de 10% prevista no artigo 88 da lei complementar estadual 38 em razão da não confirmação do saldo financeiro transferido para o exercício seguinte imputação de multa no valor de 14.280 ao senhor Otávio Guimarães Vareda ex-prefeito do município de Capixaba em relação das falhas graves apontadas aplicação de multa ao senhor Djalma Eduardo Cardoso contador no valor de 7.140 reais em face das falhas apontadas e não lançamento dos encargos devidos desapensamento e arquivamento dos processos 123.158 123.737 relativos aos relatórios de gestão fiscal 2016 prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde 2016 respectivamente abertura de tomada de conta especial para apurar o pagamento aos secretários municipais e a correta aplicação dos recursos públicos utilizados na ordem de 5.428.916 reais 50 centavos sem o devido procedimento listatório de sobremaneira da verificação de sobrepreço notificação do atual gestor para a condição imediata dos valores da despesa de pessoal aos limites da lei de responsabilidade fiscal ao caso ainda persista tal desatino encaminhamento ao Ministério Público em face dos restos a pagar sem cobertura financeira na casa de 552 1.052 reais e 23 centavos relativos aos encargos não contabilizados caracterizando despesas sem autorização legislativa prevista no artigo 359 do Código Penal e a posse pelo arquivamento dos autos e com votos em votação o conselheiro José Augusto o relator senhor conselheiro Valmir Ribeiro acompanhe o voto senhor presidente conselheira Dulce desculpa conselheiro Polanco acompanhe o voto como ele atrasou os encargos e não dá para isso ele não contabilizou se contabilizasse não tinha dinheiro não tinha conselheira Dulce conselheira Nalu Maria conselheira provado por unanimidade no termo de voto conselheiro relator que continua com a palavra agora com o processo 13699 obrigada excelência trata agora o processo de uma denúncia formulada pela empresa Terra Nova Construção Comércio Importação Limitada protocolada por seu representante legal senhor Daniel Valério Gomes Borges em face da prefeitura municipal de Tarauacá relatando possíveis irregularidades na tomada de preço relativo ao edital número 03 2018 para construção de 11 módulos sanitários domiciliares no município de Tarauacá relato do anunciante que participou do certame porém foi desclassificado pela comissão de licitação que entendeu que a proposta de preço apresentada por ele de 218 mil reais estaria abaixo da margem para execuibilidade adjudicando da licitação ao segundo proponente com o valor superior dele em quase 80 mil reais 79 mil 583 reais 79 centavos assevera o requerente que quando o julgamento das propostas de preço a comissão descumpriu as clausas e condições definidas previamente no edital deixando de julgar os licitantes conforme disposições definidas no ato convocatório desclassificando a empresa denunciante sem nenhum amparo legal ao final requereu a suspensão cautelar do processo licitatório e no mérito a anulação da tomada de preço que o desclassificou sem fundamentação legal o grupo de trabalho do licor em sua análise emitiu relatório sugerindo conhecimento da denúncia com a suspensão dos atos referentes à tomada de preço bem como a citação da prefeita municipal senhora Marilete Vitorino de Siqueira do presidente da comissão de licitação Francisco Rodrigues de Oliveira e do engenheiro parecerista senhor Cláudio Roberto de Souza para apresentar em defesa apenas o engenheiro apresentou defesa o grupo de trabalho do licor em sua análise emitiu relatório conclusivo sugerindo suspensão do processo licitatório e aplicação de multas responsáveis em face das inconsistências e irregularidades apontadas que era o descumprimento da resolução 97 pelo envio em tempo estivo da documentação ao licor a desclassificação indivídua da empresa Terra Nova porque usando como parâmetro para dar uma correção monetária do valor do edital o que seria incoerente pois não foi feita no edital nada dizendo que deveria fazer essa correção que eles usaram para depois dizer que o preço era inexequível e contratar alguém com 80 mil reais a mais no entanto quando o processo vai ao doutor parque o doutor parque o ministério público através da doutora Ana percebe que este dinheiro é um dinheiro de convênio um dinheiro federal então dá um entendimento de que isso deva ser encaminhado ao TCU há realmente aqui uma lambança porque toda vez que eu tenho um proponente com o preço mais baixo eu tenho que o abraçar eu tenho que tirar ele antes dele apresentar o preço quando ele apresenta o preço menor tem que o abraçar e aqui ele foi chutado no entanto esse dinheiro não é da jurisdição desta corte é o relatório excelência a palavra sua excelência o procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente conforme se ouviu bem relatado o processo os fatos já foram todos evidenciados o que restou de competência desse tribunal foi o envio intempestivo e incompleto do procedimento ao portal de licitações de contratos LICOM e nesse sentido o parecer da lava da doutora Ana Helena de Azevedo Lima é o seguinte em consulta ao portal de licitações de contratos verifica-se que a quase totalidade dos recursos envolvidos na licitação da contratação em tela são profinientes de transferências voluntárias da União cuja competência para fiscalizá-las é do Tribunal de Contas da União conforme a Constituição Federal artigo 71 inciso 6 quanto ao descumprimento de obrigação excessória relacionado ao envio dos dados a este tribunal em descumprimento da resolução 97 barra 2015 merece apuração em processo específico antes exposto este Ministério Público de Contas opina pelo célebre encaminhamento do apurado ao Tribunal de Contas da União seguido do arquivamento dos aulas este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros a palavra sua excelência o relator para o seu voto senhores nesse mesmo sentido em que pese nos parecer que tem razão o denunciante não nos cabe o poder de julgar em função de serem recursos da União e assim sendo voto pelo encaminhamento do presente processo ao Tribunal de Contas da União nos termos do artigo 71 6 da Constituição Federal que se comunique ao denunciante após pelo arquivamento dos autos é como voto em votação conselheiro José Augusto excelência perdão que se comunique ao denunciante e a Câmara de Vereadores que eles também tiveram atrás do processo e após o arquivamento pois não o novo conselheiro conselheiro José Augusto eu voto conselheiro Valmir eu ponho voto conselheiro Ronaldo Polanco eu ponho voto conselheira Dulce eu ponho relatório conselheira Analu Maria eu ponho relatório aprovado por unanimidade os termos do voto conselheiro relator que continua com a palavra agora com o processo 135-59 obrigado excelência o presente processo foi autuado com base na comunicação interna da DAF 608 onde a área técnica desta corte constatou que o RGF do segundo quadrimestre de 2018 do poder executivo do estado apontava gastos com despesas de pessoal na ordem de 47,96% sobre a receita corrente líquida estando no relatório apresentado acima do limite prudencial porém quando faz a análise aponta ainda as inconsistências de que nele não foi computado o valor do pró-saúde de 90 milhões 633 mil 468 reais 32 centavos que havia uma dedução indivídua da totalidade das despesas co-inativos de 810 milhões de reais sendo 301 repassado pelo estado para cobertura de insuficiência financeira e 98 a título de ressarcimento de dívida com previdência aumento substancial das despesas de exercícios anteriores contabilizado incorretamente e segundo a área técnica efetuados ajustes descritos nas alíneas A, B e C o limite de despesa de pessoal pularia de 47% para 57,92% portanto ficando acima do limite máximo da LRF devidamente citados o secretário de fazenda a senhora Lília o diretor de contabilidade o senhor Raimundo inicialmente não aproveitaram a oportunidade mas isso foi feito em ato contínuo a defesa intempestiva foi trazida aos autos e argumenta que quanto ao repasse para o fundo de previdência social com a finalidade de cobrir a insuficiência financeira que havia sido feito um reconhecimento de dívida pelo Estado em favor do Acre Previdência por meio do qual o Estado pretende ressarcir o valor transferido no ano de 96 do instinto fundo de assistência previdenciária ao Tesouro por meio da lei complementar 52 razão pela qual há recursos originalmente previdenciários e por isso não devem ser classificados como repasse para cobertura de déficit financeiro que o poder executivo teria tomado todas as medidas cabíveis possíveis para adequar o volume da despesa com o pessoal exonerando cargos em comissão funções de confiança bem como incluindo o relatório de despesas com o pessoal do terceiro quadrimestre já os gastos com o pró-saúde em atenção aos princípios da verdade real contraditório o feito foi novamente a primeira inspetoria que emitiu um novo relatório seguidamente retornou do outro paquê para aparecer é o relatório excelência a palavra a sua excelência o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se de processo aberto a partir de expediente da DAFO noticiando que a despesa total com o pessoal do poder executivo estadual ultrapassou o limite prudencial previsto na LRF atingido o percentual de 47,26% da receita corrente líquida regularmente instruído pela primeira IGCE foram apuradas as seguintes inconsistências na apuração do limite legal um ausência de registro de despesas com o pessoal do serviço social de saúde pró-saúde no valor de 90 milhões 633 reais 468 reais 32 centavos inclusão indevida para fim de dedução do cálculo no limite as despesas cuinativas e pensionistas que foram custeadas com valores prevenientes da cobertura do déficit financeiro do regime próprio previdência social cujos aportes não possuem natureza de receita vinculada três inclusão indevida para fim de dedução do cálculo do limite dos valores despendidos a título de ressarcimento de dívida cujos recursos destinados não possuem natureza de receita vinculada ao regime de previdência próprio dos servidores desta quantia está embasada no termo de confissão de dívida que o estado assinou com a previdência que registra o montante no período de 98 milhões 15 mil 354 reais e 24 centavos quatro inclusão indevida para fins de dedução no cálculo do limite dos valores incorretamente inscritos nas rubricas de despesas de exercícios anteriores cujos montantes considerados ou pertencem a despesas próprias ou ao período de análise sob análise setembro de 2017 agosto de 2018 ou refere-se aos valores que vinham sendo repassados ao regime próprio de previdência social desde 2016 para cobertura de déficit financeiro considerando o apurado a instrução destacou a necessidade de ajustes no cálculo constante do relatório de gestão fiscal do segundo quadro de mestre de 2018 sendo assim elaborou a tabela de folhas 28 barra 29 dos autos cujos resultados incluindo essas despesas que foram indevidamente excluídas revelam um agravamento da situação fiscal da origem com o percentual de gasto com o pessoal do poder executivo do estado da ordem de 57,93% da receita corrente líquida acima do limite máximo previsto na linha C do inciso 2 do artigo 20 da lei de responsabilidade fiscal prosseguindo destacou a ineficácia do termo de confissão de débito firmado pelo estado com o instituto de previdência para fins de apuração ou dedução do limite de despesa com o pessoal do poder executivo em vista do apurado os responsáveis foram citados contudo não aproveitaram oportunidade no prazo regulamentar encaminhado a este parquê após pronunciamento de mérito as folhas 48 barra 52 a relatoria autorizou a juntada de justificativas apresentadas inoportunamente pelos responsáveis submetidos a nova análise a análise complementar a área técnica deste tribunal considerou insuficientes as razões apresentadas ratificando as conclusões anteriormente expostas cujas inconsistências afetaram a fidedignidade dos resultados expostos no relatório de gestão fiscal publicado propondo aos responsáveis multa por grave infligência às normas legais correlatas e respectiva notificação acerca das inconsistências detectadas em relação à extrapolação do limite da despesa com pessoal apurado em 57,92% da receita corrente líquida após os ajustes tendo em vista a intempestividade na apreciação da matéria a instrução considerou ineficaz para fim de notificação ao gestor quanto às medidas necessárias ao atendimento da lei de responsabilidade fiscal o processo retornou a este MPC em 30 de agosto de 2019 conforme conclusões técnicas esboçadas após o contraditório restaram confirmadas as inconsistências do relatório de gestão fiscal publicadas pelo Poder Executivo do Estado relativo ao segundo quadrimestre de 2018 especificamente no que tange a apuração do percentual das despesas com pessoal o percentual demonstrado com o quanto inicialmente apenas acima do limite prudencial mostrou-se sem fidedignidade posto que não foram considerados no cálculo valores despendidos no período com o contrato de terceirização celebrado com o pró-saúde nos termos do parágrafo primeiro do artigo 18 LRF situação amplamente debatida no âmbito desta corte de contas e da justiça comum e laboral com decisão já assentada no item 8 do acordo 10.108 barra 2016 quanto ao item 2 haja visto que o Estado até o momento não apresentou um plano de amortização do déficit atuarial existente qualquer aporte financeiro efetuado ao regime próprio de previdência social traduz-se em cobertura de déficit financeiro não podendo ser utilizado sob a lógica de recurso vinculado natureza exclusiva aos aportes destinados à cobertura de déficit atuarial incluído instituído conforme a lei número 9.717 barra 98 ademais considerando apurado nos itens 3 e 4 denota-se que o termo de reconhecimento de dívida celebrado pelo Estado com o Instituto de Previdência mostra-se ilegítimo em seus efeitos cujos lançamentos decorrentes com vistas à redução do limite de gasto com o pessoal da origem não possuem qualquer base legal que o subsidie por fim quanto ao percentual das despesas com o pessoal da origem apurado após ajuste 57,9 pelo 92% da receita com a gente líquida em que pese a intempestividade da matéria tem-se que não podem ser desconsiderados posto que a situação vem sendo abordada pela área técnica desde o terceiro quadrimestre de 2017 antes exposto e considerando que segundo a análise técnica procedida pela primeira IGCE o Poder Executivo do Estado do A que apresenta extrapolação do limite máximo previsto na linha C inciso 2 do artigo 20 da LRF desde o terceiro quadrimestre de 2017 atestando-se nesta oportunidade o descumprimento dos prazos legais previstos no artigo 23 da LRF para que essa despesa fosse reconduzida que é aqueles dois quadrimestres subsequentes b tendo em vista que o responsável não foi notificado acerca das conclusões técnicas esboçadas no relatório de gestão fiscal citado no item anterior cujo processo ainda tramita nesta corte de contas e também considerando a intempestividade da análise da matéria nesta oportunidade supondo ter reduzido os montantes gastos com pessoal ao limite prudencial previsto na LRF por meio das ações empreendidas as quais detalhadas neste pronunciamento não encontram sustentação na legislação de regência da matéria este Ministério Público de contas opina um pela aplicação de multa prevista no artigo 89.2 da lei complementar estadual 38.93 a senhora Lilian Virginia Bahia Marques Caniz o secretário de Estado da Fazenda em exercício à época e ao senhor Raimundo Nonato de Oliveira diretor da Contabilidade Geral do Estado à época pelas inconsistências na elaboração do demonstrativo da despesa com pessoal da origem referente ao segundo quadrimestre de 2018 dois pela notificação do senhor Grattson de Lima Cameli atual chefe do Poder Executivo Estadual e do atual titulado da Secretaria de Estado da Fazenda do Estado para que adote as providências cabíveis objetivando adequar a despesa de pessoal aos limites impostos pela lei de responsabilidade fiscal nos termos e prazos indicados no artigo 23 do citado normativo sob pena de não aprovação das contas quando da análise do exercício bem como da aplicação de multa ao titulado do Poder 3 pela notificação do atual titulado da Secretaria de Estado da Fazenda para que realiza o repasse da cobertura de insuficiência financeira do regime de previdência próprio do Estado por meio de transferências financeiras conforme estabelece o item 4.3.5 do Manual de Contabilidade aplicado ao setor com sétima edição bem como desconsidere os efeitos do termo de confissão de débito celebrado pelo Estado com o Instituto de Previdência do Estado do Acre para fim de apuração do limite da despesa com o pessoal do Poder Executivo finalmente pela notificação do Instituto de Previdência do Estado do Acre para que mantenha o registro destacado das despesas com benefícios previdenciários pagos com recursos vinculados e não vinculados informando ao Poder Executivo para que proceda ao registro correto da dedução no demonstrativo da despesa com o pessoal na elaboração do RGR este é o parecido senhor presidente senhoras e senhores concedidos com a palavra a sua excelência o relator para o seu voto obrigado excelência excelência para entendermos então essa situação é o seguinte no segundo quadrimestre de 2018 o Poder Executivo Estadual encaminhou o seu RGF onde demonstrava que a despesa de pessoal era 47% da receita corrente líquida abaixo dos 49% da lei de responsabilidade fiscal acho que até já sabiam que nós computávamos o Pró-Saúde então se nós somássemos o Pró-Saúde dava exatamente os 49% só erraram para dar 49,3% que haviam 2 milhões de restos a pagar de exercícios anteriores mal contabilizados e aí fugiu 0,3% mas então apresentaram 47% o Tribunal de Contas como diz desde 2016 diz assim ó o Pró-Saúde entra então vamos colocar o Pró-Saúde e a lei de responsabilidade fiscal diz assim além de todas as despesas inclusive de serviços como o Pró-Saúde quando você tiver déficit nos inativos ele também entra então o número exato da despesa de pessoal no segundo quadrimestre de 2018 era 57,92% da receita corrente líquida isso se mantém até hoje então hoje a despesa de pessoal do poder executivo já fugiu da casa dos 40% já estamos quase na casa dos 60% muito bem mas como nós já decidimos inclusive no relatório do primeiro quadrimestre houve um artifício do governo mas um artifício legal autorizado pelo povo na Assembleia Legislativa que disse o seguinte lembra daquele dinheiro tirado lá em 1996 vamos poder pagar então o que fez o Estado neste artifício legal é um artifício é porque a despesa não vai deixar de ser 57% mas o que fez o Estado então eu vou pagar minha dívida de 1996 corrigiu e o Tribunal já abriu um processo para ver se a correção está ou não correta mas não entremos nesse detalhe há uma autorização legislativa do povo autorizando repor no Acre Previdência o dinheiro tirado em 1996 e o que diz a lei de responsabilidade fiscal toda receita do fundo é abatido então o governo neste artifício legal usou este recebimento para abater e abate exatamente no total da diferença então quando nós fazemos esse abatimento neste mês chega a 49,3 porque há um erro na contabilização do exercício anterior então com isso o valor da despesa de pessoal no segundo quadrimestre de 2018 é 57,92 mas quando nós retiramos esta autorização legislativa que não nos cabe no meu entender e salvo melhor juízes com data vênia discutir porque é uma autorização do povo quando a gente faz este abatimento ele cai para 49,03 então ele fica bem próximo do limite então nesse sentido e com essas observações e na mesma linha que nós já votamos o primeiro quadrimestre em termos de estar bem próximo aqui não cabe nenhuma outra situação até porque se houvesse também estaria no processo de correção voto pela notificação da secretária de fazenda do estado da época senhor Lilian Virginia Bahia Max Canizo e do diretor de contabilidade senhor Ramundo Nonato para tomar conhecimento da metodologia que foi adotada agora aqui pelo tribunal na apuração do limite da despesa de pessoal pela notificação do atual da atual formação do poder executivo na pessoa do senhor governador do estado Gladson de Lima Cameli da secretária de estado de fazenda senhor Semiramis Maria Plácio Dias da secretária de estado de gestão administrativa e planejamento senhor Maria Alice Melo de Araújo e do procurador geral do estado para a ciência da necessidade da recondução da despesa de pessoal do poder executivo aos limites previstos no artigo 20 inciso 2 a linha C da LRF uma vez que caso tal situação ainda persista já a incidência das disposições presentes nos artigos 22 e 23 da LRF bem como para a ciência do real percentual da despesa de pessoal caso não houvesse o abatimento feito através da aludida autorização legislativa pela notificação do poder executivo na pessoa do senhor governador secretário de fazenda secretário de planejamento procurador geral para a ciência do volume de recursos que estão sendo utilizados para a cobertura do déficit previdenciário existente na folha de nativos do instituto de previdência pela notificação da secretária de planejamento e secretária de fazenda procurador geral para que tomem conhecimento do conteúdo da análise técnica em relação às despesas como pessoal para entenderem este procedimento que hoje ele já está vindo desta forma com o ProSaúde pela notificação do diretor presidente do instituto de previdência do Estado do Acre para que mantenha registro destacado das despesas com benefícios previdenciários pagos com recursos vinculados e não vinculados informando ao Poder Executivo para que proceda o registro correto da dedução demonstrativa da despesa como pessoal dar ciência desta decisão aos chefes dos poderes judiciais e legislativos bem como Ministério Público e Estadual no outro nós abrimos um processo autônomo para verificação do acompanhamento da compensação da dívida deveria se continuar então isso aqui e pela não aplicação de multa aos gestores à época apesar de ter um valor acima do limite 49 foi um cálculo ali meio fora fugiu do rumo acima do limite por terem margem para compensação na lei autorizativa eles podiam ter autorizado mais alguma coisa para tal e ainda por no período está sendo o ajuste disciplinado na lei de responsabilidade fiscal dos dois quadrimestres e assim sendo e a próxima unidade de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhora em votação conselheiro José Augusto apoio conselheiro Valmir Ribeiro voto com relator senhor presidente conselheiro Ronaldo Polanco apoio em voto conselheira do Cineia com relator isso com relator aprovado por nonidade nos termos do voto conselheiro relator que continua com a palavra agora com processo 19.402 silêncio eu pediria para retirar de pauta esse processo pois não nobre conselheiro retirada de pauta o processo passamos ao processo 123.695 que tem como relator agora sua excelência conselheiro Ronaldo Polanco obrigado senhor presidente nobre procurador conselheiras conselheiros nossa amiga Érica trata-se de prestação de contas do fundo municipal de assistência social exercício orçamentário e financeiro 2016 a responsabilidade da senhora Maria das Dores Araújo a secretária de desenvolvimento municipal de desenvolvimento e gestão urbana a área técnica emitiu relatório preliminar folha 3 a 24 apontando irregularidades citações defesas o relatório conclusivo da folha 98 a 61 a unidade técnica opinou pela regularidade das contas parecer pronunciamento ministerial a folha 106 é o relatório senhor presidente com a palavra sua excelência o procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente após a fase do contraditório a área técnica noticia regularidade nos atos de gestão isto posto concordamos com o julgamento da matéria como regular até ou do inciso 1 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 este é o parecer da lava do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira com a palavra sua excelência o relator para seu voto senhor presidente o nosso entendimento tem a mesma lógica do parecer ministerial e logo em seguida pelo arquivamento dos autos em votação conselheiro José Augusto o plano excelente conselheiro Paulo Ribeiro voto com relator senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto conselheiro do Siné conselheiro com relator conselheiro Nalu Maria aprovada por unanimidade os termos da voto conselheiro relator que continua com a palavra agora com o processo 123-949 trata-se da prestação de contas do fundo previdenciado de Rio Branco referente ao exercício de 2016 a responsabilidade de senhor Marcelo Luiz de Oliveira Costa época o corpo técnico emitiu relatório preliminar as páginas 3 e 4 opinando pelo arquivamento dos autos em razão da perda de objeto é o parecer ministerial a página 9 também acompanha o posicionamento da área técnica é o nosso relatório com a palavra sua excelência ao procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente na verdade o objeto destes autos é idêntico ao do processo 123-677 que já foi julgado pelo pleno desta corte que emitiu o acordo 11.011 de 2018 27 de novembro de 2018 antes posto conclui-se pela perda de objeto da matéria e consequente arquivamento este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros o nosso entendimento é o mesmo senhor presidente pelo arquivamento usado conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro com a vota conselheiro Antônio Malheiro com a vota conselheira do Cineia com a relator conselheira Ana Lu Maria provado por unanimidade os termos de voto conselheiro relator que continua com a palavra agora com o processo 123.631 agora é a prestação de contas da superintendência municipal de transporte e trânsito de Rio Branco aqui o exercício 2016 a responsabilidade do senhor Nélio Anastácio de Oliveira superintendente à época a área técnica emitiu relatório para animar as folhas 1802 a 1831 e opinou pela citação do responsável da superintendência as folhas a página 1853 publicada no nosso diário oficial eletrônico também a contabilidade a contabilista foi também solicitada a Rosinelda Silva de Freitas o chefe do setor de contratos e licitações enfim todos os membros da superintendência foram citados devidamente os responsáveis apresentaram defesa após a fase do contraditório a área técnica emitiu relatório conclusivo a folha 3.262 a 3.286 sendo que o superintendente o Nélio Anastasia Oliveira após a emissão do relatório conclusivo a página 362 apresentou esclarecimento complementar e em consequência a área técnica emitiu um novo relatório sendo que novamente o ex-superintendente apresentou esclarecimento e juntada complementar o que redondou um relatório de novo complementar da página 3.373 a 3.375 tendo a área técnica proposta as contas que fossem julgadas como regular com ressalva valendo como ressalva o nobre procurador vai fazer a citação está no relatório dele e o relatório do nosso Ministério Público a folha 3.380 a 3.382 é o relatório do senhor presidente com a palavra sua excelência ao procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se da prestação de contas da superintendência municipal de transporte e trânsito RB Trans exercício 2016 de responsabilidade do senhor Nélio Anastácio Oliveira superintendente à época a instrução noticia as seguintes socorrências ausência de portaria designando a comissão inventariante dos bens móveis e imóveis da entidade divergência de 27 reais na nota fiscal eletrônica número 1427 e o pagamento efetuado referente ao contrato 8 barra 2014 ausência de justificativa para a necessidade da contratação de dois encarregados para gerenciar uma equipe formada por dois funcionários e um auxiliar um auxiliar de serviços gerais ausência de justificativa com relação à vantajosidade da prorrogação do contrato 02 barra 2015 com relação ao segundo termo aditivo havia também uma uma incorreção com relação à distribuição de combustível que posteriormente foi esclarecida ante o exposto este ministério público de contas opina pela emissão de acordo considerando regular com ressalvas a prestação de contas da superintendência municipal de transporte e trânsito de Rio Branco RB Trans exercício de 2016 de responsabilidade do senhor Nélio Anastácio de Oliveira com foco no artigo 51 inciso 2 da lei orgânica deste tribunal valendo como ressalvas os itens 1, 2, 3 e 4 acabamos de descrever este é o parecer da lágrima do procurador Sérgio Cunha Mendonça com a palavra a sua excelência o relator para seu voto o entendimento é o mesmo senhor presidente nobre nobre dos conselheiros e conselheiros do parecer ministerial regular com ressalva como ele já colocou quais são os elementos que compõem a ressalva não vou ler então pela notificação dos responsáveis para conhecimento do acordo prolatado e em seguida pelo arquivamento dos autos é o nosso voto em votação o conselheiro José Augusto compõe o voto conselheiro Antônio Malheira em voto conselheira Dulce conselheira Nalu com o relator aprovado por unanimidade sendo o voto conselheiro relator que continua com a palavra agora com o processo 123-608 trata-se da apreciação de contas do fundo municipal de esporte e lazer referente ao exercício 2016 responsabilidade de São Afrânio Moura de Lima na época o corpo técnico emitiu um relatório preliminar as folhas 11 e 17 opinando pela regularidade da apreciação de contas da mesma forma o nobre representante do Ministério Público opinou a página 22 que fosse aprovada as contas com ressalvas e em consequência o responsável pelo fundo exercício do fundo municipal foi citado no diário eletrônico número 986 26 de 10 de 2018 após a fase do contraditório a área técnica emitiu relatório complementar opinando novamente pela regularidade da apreciação de contas parecer ministério a folha 40 e 41 opinando pela regularidade com ressalva valendo aqui a ressalva a falta de operacionalização do fundo é o nosso relatório com a palavra a sua excelência o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente em verdade a prestação o fundo municipal de esporte e lazer no período de 2016 ele permaneceu inoperante não há registro de nenhuma despesa receita e a instrução propõe que as contas sejam julgadas regulares considerando que por tratar-se de um fundo meramente contábil a qualquer momento dele poderia se utilizar a administração pública atendendo assim o princípio da continuidade em que pese os argumentos expostos pela instrução quanto a ausência de prejuízo em manter o fundo municipal de esporte e lazer até que seja útil a administração tem-se que sua inoperância vem sendo observada desde sua criação no ano de 2011 a exceção do exercício de 2014 denotando assim em quatro exercícios de atos de gestão no sentido da concretização da ausência de atos de instrução concernentes a concretização das finalidades para a qual foi criada pela lei municipal 1839-2011 depois a gente viu também que em 2017 e 2018 o fundo continuou inoperante assim considerando tratar-se de um fundo especial conforme descrito no artigo 71 da lei 4.320 suas receitas devidamente especificadas na lei de sua criação se vinculam a realização de determinados objetivos na área de esporte e lazer sendo observado no presente caso eventual desvio de finalidade quando os recursos deixam de serem empregados em seu objeto sendo remanejados para outros órgãos da prefeitura municipal de Rio Branco assim conclui-se que as atividades vinculadas ao fundo municipal de esporte e lazer poderiam compor ações ou programas específicos da secretaria municipal de esporte e lazer de Rio Branco sem qualquer prejuízo ao cumprimento das políticas públicas estabelecidas na respectiva área ou no caso de sua manutenção sem qualquer tipo de operacionalização sua prestação de contas integra a contabilidade da citada secretaria Ante o exposto este Ministério Público de Contas opina pela regularidade com ressalvo da prestação de contas sub-exame até ou do inciso 2 do artigo 51 da lei complementar total 38,93 bem como pela comunicação da apurada aos chefes dos poderes executivos e legislativos do município para que adota as providências que entenderem necessárias em defesa do interesse público da administração e do erário de tudo dando ciência a este tribunal este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores senhores com a palavra sua excelência o relator para o seu voto senhor presidente o entendimento é o mesmo no parecer ministerial e logo em seguida pelo arquivamento dos autos é o nosso voto em votação conselheiro José Augusto proponho conselheiro Valmir Ribeiro voto seu presidente conselheiro Antônio Malheiro voto com relator conselheira Dulce com relator conselheira Nalu Maria com relator provado por unanimidade o seu voto conselheiro relator passamos ao processo agora 24 819 que tem como relator sua excelência conselheira Dulcinea Benício obrigada excelência senhor procurador doutor João Isidro representando o procurador-chefe senhoras e senhores conselheiros trata-se de recurso de reconsideração contra o acordo 11.137 de 14 de fevereiro de 2019 prolatado nos autos 24 e 398 que se referiam a processo autônomo para apuração de responsabilidade do gestor da prefeitura de Feijó em razão da portaria 41 que convocou candidatos aprovados no concurso público 01 de 2017 desconsiderando que a despesa com o pessoal superava o limite previsto na lei complementar número 101 barra 2000 de relatoria do ilusco conselheiro Antônio Jorge Malheiro onde ficou decidido por maioria no plenário pela nulidade dos atos praticados pelo gestor e aplicação de multa e resignado o gestor após o conhecimento da decisão recorreu tempestivamente asseverando que houve a contratação na área de educação e tudo mais diante da necessidade de cumprimento do termo de ajustamento de conduta pactuado postulando ao final a reforma do julgado pedindo para julgar o feito originário em conjunto com os atos 24 e 103 e excluir a multa aplicada tendo em vista que havia obrigatoriedade de cumprimento do ataque firmado devendo esse ser considerado abre aspas motivo justo para o desrespeito ao limite de gastos com a contratação o processo foi distribuído em cumprimento ao despacho de folha 25 foi encaminhado a DAF que se manifestou pelo desprovimento do recurso mantendo-se a multa aplicada o Ministério Público por sua ilustre procuradora doutora Ana Helena de Avedo Lima manifestou-se as folhas 72 e 74 ao relator excelência com a palavra sua excelência o procurador para a sua manifestação Obrigado senhor presidente conforme se ouviu trata-se de recurso de reconsideração ante a desconformidade do recorrente em ter sido multado em 14.280 reais por ter convocado candidatos aprovados em concurso público aumentando assim a despesa com o pessoal quando esta já se encontrava além do limite máximo permitido em lei sem que ele adotasse as providências necessárias à sua redução no presente recurso o recorrente sustenta que os profissionais contratados foram para a área de educação e decorreu da necessidade de cumprir um termo de ajuste de conduta firmado com o Ministério Público Estadual nos autos da ação civil pública número 647 de 2014 destinado especificamente a necessidade de substituir os servidores contratados de natureza temporária a severa também o recorrente que não foi observada a ocorrência do bis e idem pois a multa que lhe foi imposta também foi aplicada em outros quatro processos no âmbito deste tribunal 24203 24294 24469 e 24623 que versam sobre o mesmo fato ou seja aumento de despesa com o pessoal razões pelas quais requeriu que os mencionados feitos sejam processados e julgados nos autos do processo 24203 finalmente requeriu que seja reconhecido o motivo justo para ultrapassar os limites de gasto pessoal a contratação de pessoal e consequentemente seja extinta a multa que lhe foi aplicada o presente recurso é tempestivo foi interposto por parte legítima razão pela qual deve ser conhecido quanto ao mérito não merece prosperar a argumentação do recorrente tendo em vista que o termo de ajuste de conduta que ele fez referência fez consignar na sua cláusula oitava o cumprimento das demais normas constitucionais e infraconstitucionais em vigor pertinência à matéria inclusive da lei de responsabilidade fiscal então o acordo exigia que ele contratasse mas observasse os limites da lei de responsabilidade fiscal ele contratou mas não fez o dever de casa que é adequar o limite da despesa ao máximo permitido em lei no máximo a esse percentual com relação a conexão com os processos quatro processos julgados com o mesmo motivo observa-se que estes feitos versam sobre atos diferentes e quadrimestres diferentes então não há o alegado bis em idem antes posto este ministério público de contas acompanha a instrução e opina pelo conhecimento do recurso por ser próprio tempestivo e no mérito pelo seu não provimento mantendo-se inalterado o acordo recorrido por seus próprios fundamentos este é o parecer da lava da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima com a palavra sua excelência relatora para seu voto obrigado excelência posto isso conheço do recurso de reconsideração apresentado pelo senhor que é Roberto Cavalcante Lima e no mérito nego-lhe provimento mantendo o acordo 11.137.2019 plenário pelos seus próprios fundamentos e após formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores em votação conselheiro José Augusto acompanho conselheiro Valmir Ribeiro acompanho a relatora senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto conselheiro Ronaldo Polano acompanho o voto conselheira Nalu Maria senhor presidente eu vou votar da mesma forma que eu votei do outro antes do recurso então eu acato o provimento reconheço o recurso e acato o provimento para tirar a multa pois não aprovado por maioria nos termos da vota conselheira relatora vencida conselheira Nalu Maria passamos ao processo agora 24 854 que continua como relatora a sua excelência conselheira Dulcinea Benício obrigado senhor presidente esse processo é pedido de revisão apresentado pelo senhor Charmes da Silva Diniz para reformar o acordo 11.059 do plenário julgado em 13 de 12 de 2018 na inspeção 24 552 que determinou a aplicação de multa ao autor em virtude da impossibilidade de acesso do portal da transparência da câmara de Sena Madureira em desacordo com o disposto nos artigos 48 e 48 A da lei complementar 101 barra 2000 os termos do julgado que se pretende modificar cuja relatoria coube a ilustre conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias acordando neste voto os membros do tribunal de contas por unanimidade pela aplicação de multa no valor de 3.570 ao senhor Charmes da Silva Diniz ele após o conhecimento da decisão recorreu e o pedido foi autuado como pedido de revisão considerando a não observância do prazo previsto no artigo 157 do regimento interno desta casa em suas razões asseverou que após a adaptação do sítio da câmara municipal foi possível implementar o portal da transparência contendo todas as informações exigidas pela lei complementar 101 barra 2000 se valendo então desse argumento para pedir a exclusão da multa imposta o processo foi distribuído em 8 de 8 de 2019 em cumprimento ao despacho de folha 22 foram encaminhados a DAF que se manifestou pela segunda inspitoria pela improcedência do pedido de revisão o ministério público se manifestou nesses autos possíveis procurador do tomário sérgio de oliveira a folha 36 pela improcedência do pedido é o relator excelência com a palavra seu excelência o procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente conforme o senhor viu o presente recurso inicialmente de consideração mas dada a sua de reconsideração dada a sua interpestividade foi autuado como pedido de revisão mostra o inconformismo do senhor Charmes da Silva de Niz ex-presidente da Câmara Municipal de Sena Madureira pelo descumprimento da lei do acesso da lei de transparência do portal de transparência do município e a multa aplicada pelo tribunal foi no valor de 3.570 reais ele alega que a dificuldade de acesso decorreu de mudança na plataforma do sítio da Câmara para adaptação ao padrão nacional do interleges e que o mesmo atualmente encontra-se em pleno funcionamento a instrução não acata essa justificativa conforme análise detalhada das folhas 25 barra 27 primeiro porque não vieram os comprovantes respectivos segundo porque em consulta no dia 26 de setembro deste ano ou seja 2019 verificou-se que o portal ainda não atende integralmente a todas as exigências previstas em lei isto poste não havendo qualquer equívoco a ser sanado concordamos excepcionalmente com o conhecimento deste pedido e com o reconhecimento de sua improcedência este é o parecer da lava do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira com a palavra sua excelência relatora para seu voto Obrigada senhor presidente posto isso conheço do pedido de revisão apresentado pelo senhor Charlles da Silva Diniz e no mérito julgulim procedente mantendo o acordo número 11.059.2018 do plenário desta corte pelos seus próprios fundamentos e após a formalidade de gestir o arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores com a relatora aprovado por unanimidade o termo de voto conselheira relatora passamos ao processo 24.867 que tem como relatora sua excelência conselheira Maria de Jesus que eu passo a palavra Obrigada excelência senhoras conselheiras senhores conselheiros senhor procurador senhora secretária trato o presente processo de recurso de embargo de declaração interposto pelo senhor Romualdo de Souza Araújo prefeito municipal de Bujari por meio do seu advogado constituído doutor Hilário de Castro Melo Júnior em face da decisão contida no acordo número 11.299 de 2019 deste plenário exarada nos autos do processo número 24.778 de 2019 que tratou de um pedido de revisão da decisão contida no acordo número 24.148 de 2018 da segunda câmara exarada nos autos do processo número 24.382 também de 2018 que apurava a responsabilidade pela não realização de cadastro eletrônico no Lincoln em descumprimento à resolução TCE número 97 de 2015 o referido recurso foi julgado na sessão ordinária deste plenário de número 1367 realizada no dia 6 de junho de 2019 onde foi decidido a unanimidade nos termos do meu voto pelo conhecimento do presente pedido de revisão por ser próprio intempestivo e no mérito foi negado aprovimento o gestor Romualdo de Sousa Araújo foi notificado da decisão proferida no acordo do horroembargado por meio do diário eletrônico de contas de número 1169 de 27 de agosto de 2019 insatisfeito com o teor do referido ao acordo protocolizou o presente recurso em 9 de setembro de 2019 em suas razões nos documentos de folhas de 2 a 8 dos presentes autos o recorrente alega faz suas alegações e o ministério público de contas se manifestou por meio do seu procurador João Zid Melo Neto as folhas de 15 a 20 é o relatório senhor presidente com a palavra sua excelência o procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente os presentes embargos foram propostos pelo senhor Romualdo de Souza Araújo através de advogado regularmente constituído em face do acordo no TSEAC número 11.299 barra 2019 plenário ter mantido a condenação imposta pelo acordo 2148 barra 2018 segundo a câmara no valor de 3.570 reais em virtude da omissão no encaminhamento ao licom deste tribunal de uma inexigibilidade de licitação uma ata de adesão de registro de preço e oito contratos inicialmente observa-se que o presente feito não foi objeto de encaminhamento à área técnica deste tribunal para manifestação conclusiva a seu cargo nesse sentido dispõe o artigo 34 da lei orgânica deste tribunal combinado com o artigo primeiro da resolução TSEAC número 58 barra 2005 o seguinte as inspetorias gerais de controle externo terão a seu cargo exame das demonstrações contáveis das unidades administrativas dos poderes legislativos executivos judiciários a instrução dos processos do julgamento da regularidade das contas dos administradores e demais responsáveis bem como a realização das inspeções julgadas necessárias pelo tribunal de contas competindo artigo 1º a inspetoria geral de controle externo por ocasião da instrução processual de que trata o capo do artigo 34 da lei orgânica deste tribunal promover análise conclusiva propondo as medidas que entender caber observa-se ainda que diferentemente do que ocorre no processo comum que tramita perante o poder judiciário onde estão segregadas as funções investigatórias das funções julgadoras nas cortes de contas essas funções são exercidas no mesmo procedimento conduzido pelo conselheiro relator e julgado pelo plenário explicitando esse procedimento o dilão cavalieri de oliveira afirma que nos processos de controle externo por sua vez isso como de regra ocorre nos processos administrativos não se verifica essa rígida separação entre estado acusador e estado juiz porquanto é o mesmo órgão administrativo quem investiga acusa julga e reveia os seus julgados portanto tem-se a seguinte situação a instrução fica a cargo dos analistas de controle externo lotados nas diversas secretarias da atividade fim do tribunal o parecer do ministério público como o próprio nome indica é exalado por membro do parquê junto ao tribunal o julgamento é realizado pelo colegiado competente câmara ou plenária e a revisão dos julgados é feita também pelo colegiado competente com a peculiaridade de que nesse caso a instrução do recurso é elaborado pela secretaria de recursos unidade técnica encarregada da instrução de todos aqueles recursos interpostos contra as decisões do TCU que atua como se fosse a segunda instância da instrução técnica observe-se porém nos termos do artigo 11 da lei 8.443 barra 92 que é a lei orgânica do TCU que a instrução do processo está sempre submetida à presidência do relator não significa isso dizer que é ele quem realiza a instrução ao relator compete o seu comando processual determinando mediante o espaço singular de ofício ou provocação da instrução ou do ministério público o sobrestamento do julgamento a citação a audiência dos expulsados ou outras providências consideradas necessárias ao saneamento dos autos no entanto a exceção dos atos a execução dos atos de instrução compete as unidades técnicas do tribunal por meio dos analistas de controle externo notados é de se notar contudo que a presidência da instrução do processo pelo relator não submete o analista de controle externo em uma relação de subordinação jurídica no campo das ideias não há hierarquia significa isso dizer que o analista de controle externo tem plena autonomia para defender nos autos as suas ideias a sua percepção acerca do caso concreto que o processo retrata observadas é claro as regras e os princípios processuais éticos e de urbanidade aplicável a todos os agentes estatais a natureza dialética desse processo desse procedimento resulta portanto de várias manifestações lançadas pelos diversos agentes estatais analista de controle externo procuradores relator colagiado e isso longe de fragilizar fortalece na medida em que permite o oferecimento de múltiplas opiniões que todos os agentes deveriam tiveram tiveram a respeito do assunto contribuindo assim para que o tribunal forme convicção mais refletida acerca do caso concreto ante o exposto este ministério público de contas requer preliminarmente o encaminhamento do feito área técnica competente para o pronunciamento conclusivo a seu cargo sem prejuízo de nova oitiva deste órgão ministerial para o seu pronunciamento de mérito não sendo esse o entendimento do relator nem do plenário prosseguimos com a manifestação de mérito no estado em que o processo se encontra da decisão embargada podemos extrair que o ora embargante arguiu cerceamento de defesa em razão da ausência de citação formal nos autos do processo recorrido e ausência de lei estrito censo para embasar a penalidade de multa que lhe foi imposta por mera resolução editada pelo tribunal em suas razões na peça vestibular o embargante alega que o acordo guerreado contém erros procedimentais obscuridades e contradições em face das afirmações listadas a seguir para as quais de pronto ofertamos nossas considerações um a decisão não expôs de fato quais motivos ensejaram a aplicação da sanção a ponto de ser ignorado todos os argumentos lançados no recurso quais sejam a ausência de citação formal nos autos do processo recorrido que implica inserciamento e defesa e a ausência de lei estrito censo para embasar a penalidade de multa que lhe foi imposta por mera resolução adotada por este tribunal em verdade como já se viu do relatório acima estes são exatamente os mesmos argumentos de mérito que o embargante arguiu nos autos do processo recorrido e agora está reiterando sob o manto de embargo de declaração no entanto como se observa do parecer ministerial e do voto da conselheira subrelatora à época nos autos do processo em apenso um houve citação formal por meio do diário eletrônico de contas número 855 de 9 de maio de 2018 tendo inclusive o gestor pedido e foi atendido com pedido de prorrogação de prazo das folhas 17 para 18 daqueles aulas e 2 a condenação está sim lastreada em lei lei estrito senso pois a grave infringência norma legal decorrente de ato omissivo do hora embargante com relação ao cadastro de procedimentos licitatórios e de contratos do sistema licondo deste tribunal está previsto no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual 38 barra 93 que combinado com a resolução TCIAC número 97 barra 2015 editada de acordo com a competência estabelecida na própria lei complementar antecitada esse é o artigo 39 então a lei formal dois com relação ao argumento de que houve aliás o embargante também argumenta que houve omissão da decisão em não observar as disposições dos artigos 20 a 30 da lei de introdução às normas do direito brasileiro que foi regulamentada pelo decreto número 9830 de 10 de junho de 2019 em razão do acordo não ter mencionado as consequências práticas da decisão sobre o embargante a motivação quanto a razoabilidade e a proporcionalidade da condenação e as condições para regularização do ato misto quanto a esse argumento é necessário observar inicialmente que a norma invocada ou seja os artigos da Lindbergh teve sua regulamentação ocorrida somente em 10 de junho de 2019 data posterior a decisão embargada portanto inaplicável ao caso concreto por força do princípio tempus rege acto o ato é regido pela lei do seu tempo se não haver regulamentação não estava em eficácia plena então não poderia ser aplicada não obstante esse fato para não nos escurtarmos ao debate quanto as alegações do embargante vê-se que sua condenação a pena de multa no valor de 3.570 reais em solidariedade com o senhor Giovanni da Silva Soares pregoeiro do município a época que não recorreu está no patamar mínimo que a jurisprudência desta corte registra quanto a atos dessa natureza além disso não há nenhuma alegação do embargante quanto a sua impossibilidade de arcar com o ônus dessa condenação por fim este se faz representar nos presentes embargos por advogado particular desde o processo recorrido inclusive esse advogado já constava lá o que demonstra sua capacidade financeira para o adimplemento de uma condenação de 3.570 reais quanto as condições para regularização do ato omisso consta da decisão guerreada item 2 do acordo recorrido a fixação do prazo de 30 dias para que o gestor normalizasse o envio das informações ao sistema licor deste tribunal finalmente ele argumenta ausência de dolo na sua conduta inicialmente é necessário pontuar que os embargos de declaração no âmbito deste tribunal visam somente suprir eventual obscuridade contradição dúvida ou omissão do aresto recorrido em caso o embargante alega circunstância ligada ao elemento volitivo de sua conduta que é o dolo no caso ausência de dolo que além de ser matéria restrita ao mérito e não a embargos porque o embargo é vinculado a essas situações o dolo não tem repercussão no âmbito deste tribunal onde a configuração das infrações se dá por mera conduta seja esta comissiva ou omissiva o dolo é sim observado no âmbito penal quando a lei assim o exige para configurar o ato típico o elemento típico não para fins administrativos antes de todo exposto observa-se que os presentes embargos tem o nítido intento de dificultar retardar ou tornar ineficaz o exercício das competências constitucionais por parte deste tribunal mediante reiteração de teses já apreciadas invocação de normativos regulamentados após a prolação da decisão recorrida e arguição de teses de mérito em sede de embargo de declaração o que demonstra sim nesse caso o dolo do embargante em propor embargos com intuitos meramente protelatórios ante o exposto este ministério público de contas opina um pela total improcedência dos presentes embargos mantendo-se em tóton a decisão embargada por seus próprios fundamentos e dois pela condenação do embargante ao pagamento de multa dosada a critério do plenário com base no parágrafo segundo do artigo 1026 do código de processo civil de aplicação subsidiária nos termos da previsão incerta no artigo 172 do regimento interno local em face do caráter meramente protelatório dos presentes embargos além dessa previsão no código civil relate-se também que a jurisprudência do tribunal de contas da união de que é exemplo processo número 3 743 2011 dígito 9 também já aplica multa ao embargante que o faz com natureza meramente protelatória este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros Obrigado nobre procurador com a palavra sua excelência relatora pelo seu voto Obrigada senhor presidente então esse também é o nosso entendimento só deixamos de acatar preliminar de enviar o processo retornado de enviar o processo para instrução na DAFO porque já temos esse entendimento e outras decisões aqui de que o relator pode decidir e também considerando de que o recurso não trouxe nenhum fato novo a ser examinado e que o ministério público como bem apresentou aqui o procurador já fez a análise de mérito que nós acompanhamos esse entendimento então pelas alegações suscitadas verifico que o recorrente pretende através dos embargos de declaração produzir efeitos infringentes sobre a decisão embargada não sendo esta a via adequada para a obtenção dos efeitos modificativos assim diante de todo o exposto proponho a este plenário que receba o presente embargo de declaração e nega provimento vez que os embargos de declaração são cabíveis para sanar vício intrínseco do julgado não cabendo ao embargante buscar a pretexto de contradições obscuridades ou omissões o reexame do mérito mantendo-se portanto a decisão contida no acordo número 11.299 deste plenário dois notificam o embargante senhor Romualdo de Souza Araújo prefeito do município de Bujari bem como o seu advogado devidamente identificado nos autos para tomar conhecimento do teor desta decisão e arquive-se o processo após a formalidade de estilo é como proponho o voto senhor presidente senhoras e senhores obrigado nova conselheira como vê a proposta de voto da nova conselheira como vota conselheiro José Augusto pois senhores conselheiro Valmir Ribeiro acompanha a proposta de voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto senhores conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto conselheira Dulce eu não fomos conselheira Nalu Maria com a relator aprovado por unanimidade o sermo da proposta de voto da conselheira relatora encerrada a pauta não é expediente mas eu gostaria que antes de passar as comunicações fazer aqui uma observação por exemplo no dia 29 de outubro teremos o ciclo de debates do tribunal que será realizado inclusive do sul no próximo terça-feira através da nossa escola de contas no SENAC a expectativa da escola de contas é capacitar os jurisdicionados gestores e técnicos das camas municipais e das prefeituras de Cruzeiro do Sul Marecial Tamaturgo Porto Walter Rodrigues Alves e Manso Lima Feijó Jordão Itarauacá então nós temos dia 29 em Cruzeiro do Sul nossos técnicos conselheiros conselheiras procuradores em Cruzeiro do Sul então eu sinto falta que esse amigo de vocês não pode não vai poder estar com vocês na cidade maravilhosa de Cruzeiro do Sul também dizer que dia 26 de outubro conselheiro Ronaldo Polanco está começando mais uma volta em redor do sol espero que essa volta seja de muito sucesso paz e amor ao lado de sua família também comunicar que segunda-feira dia 28 próximo dia do servidor público feriado né dia do servidor público e também fazer aqui homenagem a nossa delegação de servidores do Tribunal de Contas as Olimpíadas do Tribunal de Contas de Outubro Verde que foi realizada em Manaus para parabenizar todos os atletas que lá estiveram e conquistaram 12 medalhas um inédito foi inédito as conquistas porque foi o maior número de medalhas já conquistada pelos nossos atletas servidores parabéns a todos e a todos os servidores dia 28 também agradecer o trabalho dos senhores junto a esta corte de contas que dão a sua contribuição para que essa corte continue sendo de excelência e comunicar aos senhores que amanhã em torno de nove dez horas teremos aqui um coquetel aos servidores e gostaria de convidar a todos que participassem e vamos receber os nossos atletas também medalhistas passamos a palavra então ao nosso querido procurador João Exílio seja bem-vindo procurador obrigado senhor presidente principalmente agradecer a oportunidade de estar novamente aqui razão do afastamento a ausência é justificada do procurador-chefe doutor Sérgio que está em viagem me associar a manifestação da presidência com relação inicialmente ao transcurso da data natalícia do nosso conselheiro Ronald Polanco a quem desejamos que a data seja passada com muita alegria com paz harmonia junto com seus familiares e amigos e congratular e parabenizar aos servidores do tribunal de contas pelo êxito do evento das olimpíadas e pelas medalhas conquistadas nada mais presidente conselheiro José Augusto excelência primeiro quero congratular e felicitá-lo pelo crescimento da família obrigado e segundo um abraço fraterno ao nobre amigo Ronald Polanco e complemento com o nobre procurador se disser mais vou pecar talvez e desejar a todos um bom final de semana conselheiro Valmir Ribeiro senhor presidente vossa excelência falou aí num no 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 para os medalhistas ou alguma coisa nesse sentido eu não 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 prestei bem atenção tem tem data marcada para isso é amanhã amanhã que beleza que bom que ótimo nove e dez horas está nesse período aí para uma bolacha da milagina com café com leite que ótimo tá senhor presidente então eu eu em primeiro lugar eu quero parabenizar o nobre conselheiro Ronald Polanco pelo seu aniversário dizer realmente da alegria que eu tenho em mais uma vez estar junto com o meu conterrâneo Ronald Polanco é realmente uma pessoa muito querida e que nós pedimos rogamos a Deus que essa data se repita por muitas e muitas outras juntamente seus familiares seus amigos entre esses amigos eu quero estar presente quero também parabenizar e de coração e que eu rogava muito a Deus que viesse e viesse com muita saúde realmente a Antonella filha do meu bom presidente que chegou esses dias aí uma menina linda bela e muito querida a cara do pai então quero parabenizar meu irmão Cristóvão minha doutora Núbia toda a família realmente pela vinda da Antonella e quero dizer que participei deste pessoal que fez esta equipe fizemos esta equipe lá de das Olimpíadas lá em Manaus foi realmente muito 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 empolgante nós estávamos com a equipe pequena mas muitos medalhistas temos é é é é pessoas aqui do Tribunal de Contas que tiraram quatro medalhas de ouro então coisas realmente assim que chamou a atenção de todo mundo eu não fui se eu tivesse ido tinha mais uma medalha não tenho dúvidas não tenho dúvidas então é importante também dizer senhor presidente de 40 inscritos para para modalidade de pesca nosso conselheiro Valmir ficou em sexto lugar olha aí muito bom mas não peguei realmente cartaruga não pegou faltou a isca na realidade não dava mais realmente para pegar a medalha mas quero quero agradecer a presença de todos e dizer que estamos hoje acredito que o presidente vai chamar para um uma conversa em seu gabinete e lá nós teremos algumas conversas que eu gostaria de levar para vossas excelências e nada mais eu quero agradecer a presença de todos meus nobres conselheiros do ministério público e desejar a todos um bom final de semana muito obrigado conselheiro Antônio Malheira excelência eu queria fazer coro com tudo que foi dito já felicitei vossa excelência a chegada da Tonela mas queria parabenizar meu amigo Polanco sem a referência ao conselheiro muitos anos de vida 150 anos de muita saúde alegria esse jogo de futebol toda semana então tudo de bom prosperidade que a gente continue sim por muitos anos juntos unidos amigos queria agradecer a presença de todos nada mais a comunicar excelência conselheira Dulce da mesma forma excelência também dizer para o meu amigo Polanco que ele continue sendo essa pessoa de grande relevância social esse grande homem que ele é não é não só na sua família mas em toda a coletividade e que ele receba muita saúde da parte de Deus e a sua família seja abençoada também já expressei a minha alegria ao conselheiro Antônio Cristóvico pela chegada da linda Antonella e que ela seja realmente muito abençoada por Deus com muita saúde também me associar a todas as manifestações nos demais temas agradecer a todos e desejar um bom dia conselheira conselheira Maria Nalu Maria eu também quero parabenizar o conselheiro Polanco um amigo que eu tenho de muitos anos muitos anos mesmo e e dizer que ele foi já esse ano ele foi ele teve um maior presente que alguém pode ter que agora é vovô é o Henrico lindo é o Genserico é o Genserico não é Henrico e da Rafaela que Deus a proteja e proteja também todos e também esse ano foi um ano fértil para o Tribunal de Contas e a Antonella linda bochechuda querida um beijo grande na Anúbia que Deus a proteja nesse momento de recuperação parabenizo o Cristóvão deve ser uma experiência maravilhosa ser pai em várias etapas da vida essa é deve ser uma criança sempre bem-vindo eu acho criança uma coisa muito querida vai ser comandado é muito gostoso e parabenizar os medalhistas daqui do Tribunal de Contas se Deus quiser eu ainda quero ir eu quero ir da modalidade da pesca se Deus quiser eu combino daqui com o Polanco Polanco no que vem é no mar eu nunca pesquei no mar vou pescar no mar vamos ver pode ser que dê um enjoo danado lá sem isca de real é isso mesmo então parabenizar a todos a todos os servidores do Estado do Acre a nossos servidores aqui do Tribunal de Contas e que a gente possa ter um encontro bacana a gente tem a equipe toda está muito imbuída a sua equipe presidente tem ajudado demais todo mundo está muito ajudando bastante a escola e só que tenho a agradecer a toda a equipe obrigada obrigado conselheira Nalu conselheira Maria de Jesus obrigada excelência também são tantas felicitações né e eu quero que fazer coro a todas elas desejando muita saúde felicidade ao conselheiro Polanco a Antonella no dia que a Antonella nasceu e no dia seguinte nós estarmos aqui todos nós já nos manifestamos a nossa alegria pela vinda da Antonella e desejamos que ela traga realmente muita alegria muita luz a sua família também aos medalhistas né parabenizando pelo sucesso nas Olimpíadas e cumprimentar a todos os presentes né nada nada a comunicar é obrigado pelas palavras dos senhores das senhoras é cumprimentar meu amigo Polanco já pela passagem do seu aniversário dia 26 eu não esqueço nunca Polanco que é o mesmo dia do aniversário do meu filho também dia 26 agora de outubro então depois de 22 anos do meu filho veio uma filha agora a alegrar mais a minha vida depois de 18 anos tentando né mas não foi por falta de tentativa não né porque tínhamos problemas com a com a a genitura ela tinha problema de saúde tinha perdido já três filhos nesses 18 anos e Deus nos engrandeceu agora com a vinda da Antonella então estamos muito felizes que ela veio com muita saúde se Deus quiser vai nos alegrar muito agradeço a palavra de todos dizer também que amanhã é esse pequeno é homenagem que vai ter aqui no salão aqui do tribunal do salão do tribunal é referente também ao dia do servidor né que é segunda-feira e amanhã a gente vai fazer junto com os nossos atletas então é uma bolacha miragina com café com leite um suco e suco e também como hoje vocês perceberam eu vi com uma gravata rosa né lembrar todas as mulheres jovens mulheres e senhoras que não esqueça do outubro rosa fazer o seu autoexame de mama que é muito importante que é uma doença traiçoeira e o autoexame das nossas servidoras das mamães sejam feitas então é agradeço a todos e convoco uma reunião na sala da presidência encerrada a sessão convoco uma paradinha e hora regimental a sessão e a sessão a sessão e a sessão e